Abertos, hoje eu vou contentar o amor desejo neste lugar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A Tua mão, Teu poder sobre mim Os céus abertos, hoje eu vou contentar o amor desejo neste lugar Eu quero ver agora o Teu poder A Tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o Teu nome porque sinto o Senhor me tocar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A Tua mão, Teu poder sobre mim Os céus abertos, hoje eu vou contentar o amor desejo neste lugar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A Tua mão, Teu poder sobre mim Os céus abertos, hoje eu vou contentar o amor desejo neste lugar Eu quero ver agora o Teu poder A Tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o Teu nome porque sinto o Senhor me tocar Bola do Lula Porque sinto o Senhor me tocar Para o seu nome Porque sinto o Senhor me tocar